Então, aqui eu arrematei, agora vamos fechar aqui esse outro lado. Eu cortei mais ou menos um metro e meio de linha, vou passar o fio aqui nessa preta e nesta branca. No fio que aponta aqui na esquerda, coloque duas brancas. Entrelace. Vou andar uma preta com a direita. Coloque duas brancas e entrelace. Onde uma preta e uma branca, coloque uma branca. Coloque uma branca e entrelace. No fio da direita, eu ando uma branca. E nesse mesmo fio, coloque duas brancas. Ande uma branca. Coloque duas brancas. Ande uma branca, aliás, duas brancas. Põe uma branca e entrelace. No fio que está na esquerda, suba uma branca. E nesse mesmo fio, coloque duas brancas e entrelace. Coloque uma branca. Onde uma branca, coloque duas brancas. E nesse mesmo fio, coloque duas brancas. E na esquerda, suba um fio que está na esquerda. Ande duas brancas e coloque uma branca. Agora vamos começar a fazer, fechando aqui em cima, onde tem o vidro, então com o fio que está aqui na esquerda, coloque duas azul e uma branca, entrelace, no fio que está pontando aqui para baixo, coloco três brancas e desço aqui esta branca, onde está saindo o fio. Vamos formar aqui um módulo de quatro, ande uma branca e coloque duas azul. Um módulo de quatro, ande uma branca. Coloque uma azul e uma branca. Um módulo de quatro, ande uma branca e coloque duas azul. Se estão gostando da aula, não esqueça de deixar seu like, é muito importante para o canal crescer, pois o youtube estará recomendando para outras pessoas que também se inscreva para não perder nenhuma aula, só se inscrever e ativar o sininho ao lado. Ande uma branca e coloque duas azul. Ande uma branca e coloque duas azul. Não esqueça de comentar aí embaixo também o que vocês estão achando da aula com o flash. Se vocês querem que eu continue gravando com o flash ou se querem que eu continue gravando da forma antiga, sem o flash. Que era a opinião de vocês. Ande uma branca e coloque duas azul. Ande uma branca e coloque uma azul e uma branca. Ande uma branca e coloque duas azul. Ande uma branca e coloque duas azul. Ande uma branca e coloque uma azul e uma branca. Ande uma branca e coloque duas azul. Onde uma branca, coloque duas ações. Onde uma branca, coloque uma azul e uma branca. Com o fio que aponta aqui pra baixo, vamos pôr três brancas e fazer o retrovisor. Então, desce a branca. Onde uma branca, coloque duas ações. Onde uma branca e uma azul. Coloque uma azul. Coloque duas ações. Uma azul, uma branca e uma azul. Uma azul, uma branca e uma azul e entrelace. Onde uma azul, coloque duas brancas. Onde uma azul, coloque uma branca e uma azul. Onde uma azul, coloque duas brancas. Onde uma azul, coloque uma branca e uma azul. Onde uma azul. Onde uma azul, coloque duas brancas. Coloque duas brancas. Onde uma azul, coloque uma branca e uma azul. Coloque duas brancas. Onde uma azul, coloque uma branca e uma azul. Onde uma azul, coloque duas brancas. Onde uma azul, coloque uma branca e uma azul. Onde uma azul, coloque duas brancas. Coloque duas brancas. Onde uma azul, coloque uma branca e uma azul. Onde uma azul, coloque duas brancas. Onde uma azul, coloque duas brancas. Coloque duas brancas. Onde uma azul, coloque duas brancas. Onde uma azul, coloque duas brancas. Coloque uma branca. Coloque duas brancas. No fio da esquerda, coloque duas brancas. E nesse mesmo fio, coloque duas brancas. E nesse mesmo fio, coloque duas brancas. Vamos fechar. Coloque duas brancas. Coloque duas brancas. Coloque duas brancas. No fio da esquerda. Ande duas brancas, põe uma branca. Ande uma branca, põe duas brancas no mesmo fio. Então, ande uma branca nesse mesmo fio que andei, coloque duas brancas e interlace. Ande uma branca, põe duas brancas. Ande duas brancas. Ande duas brancas. Coloque uma branca. E no fio que aponta aqui na esquerda, suba uma branca. E no mesmo fio, põe duas brancas. Ande uma branca, põe duas brancas. Ande duas e põe uma branca. No fio que fica na direita, ande duas brancas. Coloque uma branca e entrelace. Ande uma branca com cada um dos fios. Coloque uma branca. Agora, é só fechar aqui o modo e dar um nó. Então, vamos dar com a direita uma branca, com a esquerda, ande duas. As duas pontas se conjuntas. Aí, eu dou um nó e finalizo aqui. Aí, vamos fazer a sirene e as rodas para finalizar o nosso carrinho. Aqui, eu finalizei. Agora, eu vou fazer a sirene. Vou passar o fio nessa branca aqui do meio. No fio que tá aqui na esquerda, coloca três vermelhas. E entrelace. Ande uma vermelha indo aqui para trás. Coloque duas vermelhas. Coloque duas vermelhas. E entrelace. E entrelace. Ande uma branca e uma vermelha. Coloque uma vermelha. Agora, é só dar a volta aqui. Vamos contornar a sirene. Ande pelas três contras pontas e dá um nó. Agora, vamos fazer as rodas. As rodas são separadas. E as rodas são separadas. E as rodas são separadas. E as rodas são separadas. Amém. Amém.